Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, dessa vez com mais um episódio da minissérie John Jones em busca de atenção. E essa produção de Hollywood começou lá no finalzinho de março, quando Francis Enganu brutalizou Steve Miochic e roubou o cinturão dos pesos pesados do UFC. John Jones, malandro como sempre, já automaticamente, rapidamente, passou a mirar no novo campeão e o resto vocês já sabem, né? Entrou em pé de guerra com Dana White por causa de dinheiro, viu Derek Lewis passar na sua frente na corrida pelo Tyro Shot e agora tá num verdadeiro mato sem cachorro, numa sinuca de bico, sem muitas opções. Ou ele dá o braço a torcer e luta recebendo bem menos do que ele pediu ou vai acabar chupando o dedo. E essa situação parece estar mexendo com a cabeça do cara que tá desesperado tentando de alguma maneira chamar atenção e a nova estratégia dele é forçar uma rivalidade pessoal com o próprio Enganu. E até que faz sentido, porque se o campeão compra a briga, bate o pé e fala que quer enfrentá-lo na sua primeira disputa de cinturão, o UFC não vai supor essa ideia. O único ponto é que isso parece estar meio sem nexo, a linha narrativa não tá muito ligada, tanto que as suas redes sociais têm virado palanque de ameaças e discussões na tentativa de ganhar as manchetes e o seu nome continuar em alta. Mediaticamente tá de fato funcionando, ele continua estampando as manchetes, eu mesmo tô aqui novamente falando sobre ele, a única dúvida é se surte algum efeito em relação aos patrões, porque acaba sendo mais do mesmo, não é nenhuma grande novidade. Tanto que dessa vez começou assim meio aleatório, do nada, com o Joe Jones fazendo uma série de postagens no Twitter afirmando que vai recuperar o posto que é seu, que ele é o melhor do mundo e que o Enganu precisa motivá-lo, insinuando que seria uma luta um pouco fácil. Ainda disse com todas as letras, reze para me nocautear, porque senão eu vou quebrar você, isso é uma promessa. Aí o Enganu entrou em cena e foi cirúrgico na provocação, dizendo que se o Joe Jones não consegue se motivar sozinho, já tá tudo errado. E ele ainda terminou apertando o calo do rival. Abre aspas. Por favor, não me faça rir. Quando foi a última vez que você nocauteou alguém? Você é um lutador de decisão e mal conseguiu ganhar suas últimas lutas, mas acha que vai me nocautear. Risos. Fecha aspas. O Enganu fez uma clara insinuação aos dois últimos resultados do Joe Jones, que foi bastante contestado, né? As vitórias contra Dominique Reis e Thiago Marreta, muita gente pontuou derrota do americano. E aí pronto, foi um motivo suficiente para ele morder a isca, pegar ainda mais ar e passar a atacar o campeão. Se liga só nas respostas. Abre aspas. Um lutador de decisão? Eu carreguei o recorde de mais finalizações na divisão meio pesado por muitos anos. Você é o que chamamos de pônei de um truque só. Eu prefiro ser um lutador de decisão do que um lutador de apenas dois rounds. Todo campeão que eu já enfrentei já me deu um soco forte antes. Fecha aspas. Depois o Joe Jones deu uma acalmada, deu uma respirada, abaixou o tom, disse que respeita a história do Camaroneis, mas aproveitou para dar uma última provocada, uma última ironizada, dizendo que é bom ele ficar esperto e não cometer o mesmo erro de todos os seus outros rivais, que primeiro o provocaram nas redes sociais e todos foram derrotados no octógono. É válido ressaltar também que o Enganu não precisa cair nessa pilha, porque ele tem um banquete de opções para o seu futuro. Além da própria rivalidade com o Joe Jones, tem a revanche com o Derek Lewis, como eu falei no começo, e até mesmo uma super luta de boxe contra a Tyson Fury, que certamente vai lhe render milhões e milhões se sair do papel. Isso também ajuda a explicar o motivo que fez o Enganu sequer dar continuidade à discussão. Simplesmente deixou o Joe Jones falando sozinho. E também, é claro, por ele ser considerado um dos caras mais gente boas que existe no meio do MMA. É um cara muito boa praça, um cara querido por todo mundo, e isso chega a ser engraçado. E bacana, porque além de contrastar com a imagem de um Brutamontes de quase 2 metros de altura e puro músculo, quebra aquele estigma de que o campeão dos pesos pesados tem que ser intimidador, com cara de mal. É muito parecido com o que era o Verdun e o Miotic, dois ex-campeões recentes que também eram conhecidos pelas personalidades tranquilas. Enfim, essa faceta mais provocadora, mais trash talker, mais agressivo nas redes sociais, tem se tornado cada vez mais comum, mais frequente pro Joe Jones. E eu tenho minhas sinceras dúvidas se isso é algo natural, se é uma massagem pro próprio ego, pra continuar aparecendo, seu nome em alta, todo mundo falando sobre ele, ou se é uma atitude desesperada de não perder o maior cheque da sua vida, que é o que pode acontecer muito em breve. De repente isso tá surtando a cabeça do cara e que acaba o obrigando, mesmo que sem intenção ser mais ativo e acabar perdendo a mão em algumas ocasiões. E eu quero saber exatamente a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo, qual o Joe Jones está dando as caras? É natural ou é forçado? Quero saber o que vocês acham e se essa luta vai de fato acontecer. Essa novela eu falei lá no começo, vai se prolongar e tá se prolongando, é capítulo atrás de capítulo. Sinceramente, espero que tenhamos uma resposta em breve, mas não tô muito esperançoso, acho que ainda teremos muitas novidades pra passar, muita água pra passar embaixo dessa ponte até a gente resolver, a gente não, né, eles resolverem a gente ficar sabendo qual será o futuro. A primeira defesa de cinturão de Francis Enganu como peso pesado, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso. Coloque aqui embaixo e se inscreva no canal pra receber todas as notificações. Hoje mais cedo eu soltei um bate-papo muito legal com o Fabrício Verdun, que falou tudo sobre a sua saída do UFC e a sua nova fase na PFL. O bate-papo tá bem bacana pra vocês conferirem. Nos últimos dias também falei com o Michel Pereira, que revelou uma treta pessoal com o Masvidal, que mexeu com a sua mulher. Tá tudo ali no vídeo pra vocês assistirem. E muitos outros convidados já tem muito bate-papo gravado pra vocês, pra eu ir soltando nos próximos dias. Então é importante se inscrever, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que você sabe que precisa fazer pra se manter por dentro, antenado sobre o que acontece de melhor no mundão do MMA. Beleza? Obrigadão pela audiência e espero ver vocês nos próximos vídeos. Valeu!